Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma receita muito saudável e boa para quem está de dieta E é uma gelatina bem saudável E para ela nós vamos precisar de 100ml de suco de maracujá Que é suco de um maracujá Que a minha mãe já bateu aqui Vai precisar de açúcar, gelatina e água 6 colheres de água Uma colher de gelatina que é 5 gramas ou um saquinho de gelatina E o açúcar que é o xilindão Pessoal, agora a gente vai começar a fazer Primeiro vocês vão precisar colocar a água na gelatina E mexer, mexer bem, mexer muito Tá vendo que eu tô mexendo, né? Então tem que mexer bem Tira tudo de lá do fundo E a água tem que ser gelada Pessoal, olha como que ficou a gelatina depois de misturar ela Agora a gente vai ficar esperando por 2 minutos A gelatina E aí vai ter a gelatina Ela ficou um pouco grudetinha, vocês viram? 2 minutos e a gente vai levar lá no microondas Pessoal, agora sim A gente vai colocar no microondas por 15 minutos Abre Agora a gente vai tirar esse negócio que tá aqui E vamos colocar a gelatina Vocês tão vendo que tem o 5 aqui Porque eu apertei os dois números 1 e 5 Agora a gente vai apertar esse aqui Vai Aí vai começar a rolar 2, 1 Abre o microondas devagar, com cuidado Pessoal Pessoal, agora Olha como ficou Agora nós vamos pôr o açúcar aqui dentro desse pote Lá fora Agora nós vamos misturar Agora nós vamos colocar aqui dentro desse pote Tem bastante açúcar, né, Juê, gente? Pessoal, agora a gente vai colocar esse aqui dentro Bora colocar? Que certo? Esse aqui é gelatina Opa! 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 Agora vamos mexer Colocamos a nossa gelatina Vamos mexer bastante Bate mais ou menos Pessoal, agora a minha mãe vai colocar na geladeira Por até pelo menos 2 horas Ou até passando em outro dia Claro A gente vai mostrar o resultado A gelatina já ficou dura A minha mãe já tirou um pouquinho dos lados Agora a gente vai colocar aqui no prato E olha como que ficou a gelatina Agora vamos experimentar essa gostosura Ficou bom? Ficou Mesmo? Mesmo Ovo coazadinho Você gostou? Gostei Essa você vai comer? E é de maracujá, né? Natural E faz muito bem pra saúde É quase igual ao que você fez E melhor de tudo, né? O açúcar é um açúcar natural também Que é o xilitol que a gente usou Pode colocar mel também É isso aí? Você recomenda o pessoal fazer? Recomendo muito Então manda um beijo pro pessoal E lembrando, também posso ser de laranja Beijo Beijo Amém.